Espírito que dá conhecimento e sabedoria de Deus Exaltamos a Tua presença em nosso meio porque Tu és a principal pessoa desse lugar Como é bom pertencermos a Ti Queremos Te dizer, somos totalmente do Senhor Tens liberdade para agir, tens liberdade para fazer aquilo que está no Teu coração Eu declaro que as nossas vidas depois desses dias aqui Nunca mais, nunca mais serão as mesmas, não seremos mais os mesmos Estamos passando de um ciclo para outro ciclo De um degrau de glória para outro degrau de glória E na parceria da Tua presença, seguindo as Tuas diretrizes Somos totalmente do Senhor Toma o Teu lugar em mais esse mundo Nós exaltamos a Tua presença, amado e doce Espírito Em nome de Jesus Quem crê e concorda, diga amém Muito obrigada meninas Eu quero saudar esse povo santo com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém? Você pode sentar Antes de qualquer coisa, para que eu não esqueça Eu quero mais indicar esse livro O Espírito Santo e você A dupla dinâmica Eu não sei quem aqui já leu Eu já li os do irmão Reagan Todos que falam sobre ser dirigido O Espírito dentro e sobre São excelentes indicações também Se você já leu os do irmão Reagan Amados, não deixe de possuir esse livro Não somente eu Mas muitas pessoas lá da nossa igreja Também fizeram essa leitura E também tiveram a sua vida Não apenas acrescentada Mas impactada É uma mensagem, amados Tremenda Tem testemunhos de vida Que você assimila Não fique com medo Do pastor Rick Renner Por causa do grego e do hebraico Está bem simplificado A gente consegue entender tudo Amém? Então, amados Eu quero dizer da honra, né? De estar aqui hoje Da alegria É uma alegria É uma honra Eu louvo a Deus pela minha liderança Por esses homens e mulheres de Deus Que acreditam na gente Mesmo quando a gente não acredita Quero louvar muito a Deus Pela vida de Guto A vida de Suelen Eles sempre tiveram tão presentes Na minha vida Nas nossas vidas Depois de casada Eles começaram desde solteira Eu quero dizer que eu sou filha dessa casa Para muitos que não sabem Eu vou continuar falando sobre Guto Mas deixa eu colocar a base Eu sou filha daqui Eu cheguei no ano de 99 E eu nasci de novo, de novo aqui Quem conhece essa expressão Nascer de novo, de novo? Pastor Bande usava Eu acho que está tudo certo na doutrina, né? Eu uso também Porque eu escutava ele falando Mas não tem palavra Para a gente dizer de fato O que acontece com a gente A não ser isso mesmo Nascer de novo, de novo Porque eu já tinha oito anos de crente Quando eu cheguei aqui em 99 E esse dia E esse evento tem tudo a ver De eu estar aqui hoje Creio que tem que ser nesse evento mesmo Porque tem tudo a ver Com o que eu vou contar hoje Para vocês Então eu sou filha dessa casa Né? E desde solteira Como eu comecei falando Guto e Suelen Eles têm uma participação Muito grande na minha vida Eles Eles sempre foram Uma mão estendida Uma ouvida a ouvir Ai meu Deus Uma voz a encorajar A acreditar Então como não Honrar Muito obrigada Guto Pela sua vida A vida de Suelen É uma honra muito grande Estar aqui Na casa da mãe Junto com essa equipe maravilhosa Né? Janaína e Pastor João Meu Deus Os meus mentores espirituais Como eu precisei desses mentores Durante essa jornada aqui Pais espirituais Mentores Aqueles que ajustam Aqueles que Aquele que chama para perto Ao mesmo tempo Encorajo Meu Deus Como eu precisava Passar por essa mentoria Deixa eu dizer uma coisa para você Se você Não está debaixo de uma mentoria Você não sabe o que você está perdendo Eu quero dizer que eu só estou aqui hoje Amados Viva Correndo a carreira em Deus Cumprindo o propósito da minha existência Porque eu passei por mentores espirituais Se não fosse os ajustes Se não fosse Amados Os acolchos Se não fosse o afiar A unção que essa liderança carrega É para afiar as nossas vidas Para nos tornar pessoas melhores E eu fui muito afiada No meu treinamento Quero dizer que eu faço parte Das pessoas que foram treinadas Por João Roberto Na época da lei Porque eu sei que agora Está todo mundo na graça Eu sou da época da lei Amados Mas Eu já entendi Que não tinha a ver Com a lei do pastor João Tinha a ver com aquilo Que eu precisava Eu precisava De um mentor como ele Pronto para afiar E eu quero também Agradecer ao pastor Tiago Borba Juliana Pela confiança Meu Deus Vocês estão indo Na onda de guto Muito obrigada Muitos de vocês Fizeram parte da minha jornada Enquanto estive aqui Em Campina Grande De 99 até 2009 Dez anos E eu fui tão acrescida Mas eu sou tão abençoada Por fazer parte dessa família Eu sou tão feliz Em ter vocês como meus irmãos Eu sou tão feliz Em ter essa influência maravilhosa Que vocês representam Para a minha vida E quero dizer Que eu tenho Um pouco de cada um De vocês em mim Porque foi uma construção De longos anos E aí continua a construção Mas se não fosse A contribuição Da ferramenta Que Deus confiou a vocês A unção Que cada um carrega De fato Eu não estaria aqui Então eu sou muito grata A cada um dos ministros Dessa casa A esse povo maravilhoso Mas eu não posso Nem citar os nomes Porque quando a gente Começa a citar nome Acaba sendo injusto Com alguém Machuca alguém E esse não é o propósito Eu fui muito abençoada Pelas pessoas dessa cidade Morei em tantas casas Fui acolhida Por tantas pessoas Ai eu recebi Tantos vales de transporte De oferta Mas eu fui tão abençoada De todas as formas Que se eu for citar nomes Eu vou ser injusto Com alguém Então Você que fez parte Da semeadura Do valo de transporte Da carona De abrigar em casa Ama Sinta-se Agradecendo E saiba Há uma gratidão No meu coração Por você E eu não sou Mais a mesma pessoa Eu sou uma pessoa Antes de passar Por Campina Grande E eu sou uma outra pessoa Totalmente diferente Depois de passar por aqui E é isso que eu quero Enfatizar pra você Que é daqui Chegou o tempo De você valorizar A unção que está nesse lugar Ah mas A unção que escorre Nesse lugar É algo Maravilhoso É algo extraordinário É algo providenciado Por Deus Pra alavancar Pra desenterrar Pra capacitar Pra erguer Pra acelerar Pra ressuscitar Ministérios Dons Dons Talentos E até mesmo Pra você É se fazer Acreditado Em você Mesmo A unção Está nesse lugar Como eu conheci Esse lugar Eu vou falar Um pouquinho Da minha trajetória Pra você entender Bem direitinho Que eu sou filha Daqui No período Que eu passei Aqui Eu vim de Arco Verde Tem Arco Verdence Por aqui Faz barulho Tem os Arco Verdence Ali barulhenta Eu sou da cidade De Arco Verde Amados E eu nasci De novo Pela primeira vez Lá em Arco Verde Numa denominação Muito querida Sabe amados Eu amo demais Os meus irmãos De onde eu vim Um povo que me acolheu Com o amor Que só Deus tem Pra dar Que só Deus pode proporcionar Mas No decorrer Desses oito anos Que eu tinha Antes de chegar aqui Eu tive uma busca Muito intensa Por Deus Esse mover No Espírito Esse tema Tão apropriado Pra abertura Dessa década Nessa igreja Amados Como isso é de Deus Como Deus direcionou Porque era justamente Isso que eu buscava Eu era convertida Num lugar Que não falava Em outras línguas Que não podia falar Em batismo No Espírito Santo E não podia falar Amados Porque eles não entendiam Não criam Não sabiam Sabe Quando eu falo Sobre isso Não é denegrindo Nem diminuindo Porque cada um Só dá o que tem Amém A gente só pode dar O que tem O que eles tinham Me foi dado Mas Eu tinha lido Na Bíblia Que existia Uma língua de fogo Eu li na Bíblia Que existia Um poder Que expulsava Demônios Como foi lido aqui Expulsar demônios Curar enfermos Falar em outras línguas E eu via Aquilo E eu buscava As pessoas Mais maduras Da minha denominação E eu perguntava Como que eu posso Ter isso Mas a gente Não podia ter E sequer podia Falar sobre isso Minha irmã Isso não existe Mais não Isso é coisa Do passado Não existe Mais cura Para o dia de hoje Aqui e ali Quando Deus Quer curar alguém Ele vai lá Sorteia Cura e está tudo certo Quando ele não quer Também Ele prepara e leva É assim mesmo Agora é assim Não tem esse negócio De falar em línguas Não tem esse negócio De expulsar demônios Tudo isso ficou no passado E para que a irmã Quer falar em uma língua Que a irmã não entende Mas amados Quanto mais eu escutava Sobre isso Mais aquilo me provocava Eu nem sabia Que era o Espírito Santo Porque a gente Só conhece sobre Jesus A gente ora a Jesus Louva Nada errado É o nosso Salvador Mas a gente não tem Sequer ciência Que existe a pessoa Do Espírito E essa pessoa Dentro de mim Que hoje eu sei Que era a pessoa Ele dizia Você está certa Tem algo a mais Comece a buscar Aquele que busca Acha O que pede Recebe Aquele que bate A porta vai se abrir Deseje de fato Os melhores dons Deseje os dons Eu quero falar Amados Sobre desejar As coisas espirituais As coisas de Deus Mesmo quando Você não tem Uma cumplicidade Mesmo quando Você não tem Ao seu redor Pessoas Que pensam como você Que creem como você E você tem que botar Muita força Eu era esquisita Do grupo Da geração Porque eu queria As línguas Eu vi na Bíblia Ninguém me convencia Mas que não era pra mim E ali eu comecei Naquela busca Incessante Eu quero essas línguas Porque a gente Lê lá e vê Que a vida deles mudaram Meu Deus Que coisa linda A gente vê lá em Atos Eles falavam Numa língua E no dia que veio Esse derramar Foi tão poderoso Que o lugar tremeu Esse negócio Só pode ser bom Eu quero isso Pra minha vida Eu desejo isso Amaz Eu tinha sede E me misturando Aqui e ali Com os petencostais Eu escutava Que tinha um caminho Pra receber essas coisas Irmã É orando de madrugada De joelho Se você buscar De madrugada De joelho Você vai receber Amaz Eu não me disforço Fui pra madrugada Senhor Eu quero as línguas Senhor Me batiza Jesus Me batiza Eu quero falar Essas línguas Eu não sei Qual é o sentido Delas Mas uma coisa Eu sei Ela faz a diferença Na vida Daquele que fala Não é porque As pessoas Ao meu redor Não querem Que eu não vou querer Eu quero Sabe você Nadar contra a maré Na correnteza A esquisita Por que que essa menina Quer esse negócio Com línguas Por que tanto interesse Com esse negócio De poder Minha irmã Os fundadores Dessa igreja Nunca tiveram A graça Tem mais de 30 anos E Deus nunca achou Que ele merecia Essas línguas E por que a irmã Chegou agora E já quer Eu só estou Sinalizando pra você Que é nascido de novo Nessa igreja Pra você entender Amados Como você é privilegiado Como é bom Você nascer de novo Num lugar Onde você abre a boca Levantando a mão Quero ser salvo Aí alguém já oferece Quer ser cheio Quer ser batizado Imediatamente Amados Eu perdi muito tempo Da minha vida Porque eu não tinha A doutrina Quando você não tem A doutrina Você tem falsos conselhos Você tem metodologia Humana E eu fiquei Naquelas madrugadas Buscando E chorava Senhor eu quero Me batiza Eu estou aqui Na madrugada Pagando o preço Senhor E depois de um tempo Amados Não funcionou Pra as línguas chegarem Eu não vou dizer Que as orações Foram em vão Porque nunca é Mas o que eu queria Era falar em outras línguas Eu não sabia O que ia acrescentar Mas eu sabia Que algo ia Eu não sabia Sequer Que tinha que dar Uma continuidade E nessa insistência Amados Trabalhava Como todas as pessoas Eu quero dizer Amados Que quando a gente Quer buscar A gente acha tempo Quando a gente não quer A gente dá desculpa Mas amados Chegou o tempo De parar De dar desculpas E dar resultados Não tem mais espaço Pra desculpa Ei É hora de darmos resultados Como Simon falou Sendo Sendo nós A luz Sendo nós A influência Sendo nós O primeiro A querer receber A querer ser Antes de fazer Querer ser Querer viver E nessa busca Incessante Trabalhava Durante o dia Como todo mundo Tinha meus afazeres Eu disse Senhor Eu preciso fazer Alguma coisa Que me dê A credibilidade De ter essas línguas O que é que eu faço agora? E eu comecei a ver Que na Bíblia Tinha muito jejum O pão jejuava A rainha Esté Jejuou E Deus Concedeu aquela graça Pra rainha Esté Eu disse Será que é o jejum? Vou começar a jejuar E tome jejum Na hora do almoço Mas eu Eu trabalhava No comércio A 15 minutos A pé da igreja E eu tinha aprendido Que o altar Da igreja Era o lugar Que tinha maior poder Dentro do recinto Você já sabe Que isso não é verdade Amém? Foi como eu tinha aprendido Aqui no altar Tem um poder Que não tem daqui pra lá Era só aqui Então eu ia Na igreja Pedia a chave Na casa pastoral E dizia Eu quero orar no altar Porque lá é o lugar Que tem poder Irmã Ora na salinha Não Eu quero orar no lugar Que tem o poder Porque eu vou receber O que eu vim buscar E era segredo Eu não podia dizer O que eu estava vim buscar E amas Comecei a jejuar O meu horário de almoço Meses Meses Naquele altar Chorando Senhor Me batiza Senhor Amados Era com o rosto no pó Senhor Me batiza Jesus Eu quero essas línguas Eu quero Eu quero Oh amados Tem pessoas que acham Tão caro O valor do conhecimento Deixa eu lhe dizer Que caro é o preço Da ignorância Quanto tempo Eu perdi Amados Pedindo uma coisa Que já era minha Como atrasou A minha jornada Sabe amas Eu sei que inveja É pecado Mas se eu pudesse Ter inveja De alguma coisa É de quem começou Aqui desde o começo No verbinho Quando eu escuto O povo falando Ai no verbinho Quando o pastor Bando chegou Eu digo Por que eu não sou Desse tempo Quanto tempo Eu perdi Meu Deus Tateando Até que um dia Amados Preste atenção Mesmo quando a gente Não tem O conhecimento certo Mas o coração ajustado Deus dá um jeito Ele vai criando caminhos Ele cria uma trilha E ele vai nos alcance E ele nos socorre Porque ele é pai E eu sei amados Que mais do que eu Queria ser batizada Para um propósito Ele queria que eu fosse Já era meu Já estava disponível E até que um dia Eu lá naquele altar No horário de almoço Jejuando Terminava o jejum Voltava para trabalhar E ficava lá Senhor não foi hoje Vai ser amanhã Amanhã vai ser Esse batismo vai chegar Sabe o que é desejar? Quando você não tem alvo Em outra coisa Coisas naturais Passageiras Eu queria era Deus Era o poder de Deus Na minha vida E eu quero te dizer amados Que o Espírito Santo Ele não respeita as placas O Espírito Santo Ele não respeita a placa Quando ele encontra Um coração sedento Desejoso Que é intenso Que deseja conhecer E se mover Com esse Espírito Da graça De conselho De sabedoria De fogo De poder Por meio do qual Nós nos tornamos Pessoas efetivas Eu sei que eu faço Muito gesto Mas glória a Deus Que Simon veio na frente Ele também faz Eu estava Senhor me ajuda A não fazer tanto gesto Aí quando eu vi Simon Fazendo Obrigado Meu irmão Aliviou o peso De pregar Depois dele Eu disse Senhor O que é que eu vou pregar Depois desse homem Me ajude Isso aqui é um estreito Além da pessoa É aquilo que a gente prega Pela deixa Que Simon já deu De que a gente pode Até errar Mas é mais Quando a gente erra Tentando fazer o certo É crédito diante de Deus Porque ninguém consegue fazer Ninguém consegue caminhar Sem cair Ninguém consegue fazer A omelete Sem quebrar os ovos Os ovos Tem que ser quebrados Para ter a omelete Então a gente tem que se lançar Mesmo Chegou o tempo Da ousadia Da intrepidez Do poder no espírito De sermos a voz De sermos a influência De sermos a luz De sermos a resposta Não basta mais Apenas orar Para que Deus faça algo Pela nação Deus quer que eu e você Sejamos a referência Do que é certo Quando a presença Do justo e do correto Chega no ambiente Ele paralisa Ele neutraliza A liberdade do mal De governar E sabe amados Voltando lá Para o batismo Eu preciso acelerar Quando eu estava lá Já tinha feito Alguns discípulos A gente estava lá Eu e as discípulos Já com o rosto no chão Clamando por batismo Nesse inteirinho Amados Entra Um irmão Professor da escola dominical Não podia falar Sobre esses assuntos lá Mas por fora Ele lia os livros Do irmão Reagan Amaz Ele lia escondido Tudo que existia Em português O irmão já tinha lido Amaz E calado Não tinha compartilhado A benção Mas glória a Deus Porque naquele momento Ele foi guiado E a gente perdoa o tempo Que ele não deu E aí ele chegou Do acaso Quem está entendendo Do acaso Ele entrou lá Naquele tempo Estava a gente lá chorando E ele meio que parou E ficou assim Escutando E pediu uma trégua Aí disse Irmão Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Isso que vocês estão pedindo Deus já deu Como assim irmão? E por que eu não estou falando? Ele deu E você vai receber Pela fé Se você quiser Eu disse Irmão Demorou Se quiser Pelo amor de Deus Se quiser Quando é? O que a gente tem que fazer? Amaz Ele citou uns dois versículos Não foi mais do que isso Assim Não tinha um são presente Ninguém se arrepiou Tinha nada Ele citou dois versículos E disse Se vocês crerem Quando eu impuser a mão Sobre vocês Vocês vão falar Em línguas imediatamente Amado E sem arrepio Sem nada Quando o irmão Foi chegando Com a mão A mão perto Já estava todo mundo Rebra Quede Lebra Caralabra Sorelebra Brá Rera Labra Brá Labra Sore Amados Foi uma explosão De línguas Eu acho que não tremeu o lugar Porque a quantidade era pouca De pessoas fluindo Uma irmã Todas da mesma denominação Que não tinha abertura Para o espírito Amaz Ela começou a cantar Em línguas Parecia Aquelas canções De ópera A gente nunca tinha visto Aquilo Cantando em línguas Naquela Voz lá De ópera Aquela coisa bem fina Eu e a outra irmã Disparando em línguas E depois a gente começou A rir Eu lá sabia o que era Riso do espírito Eu sequer tinha experiência De falar uma única palavra Em línguas Que dirá rir Mas amados Na prática Fica bem claro Que é a porta Que se abre É a porta Que se abre Para o sobrenatural Se você está aqui Não foi batizado Ainda Hoje é o seu dia Hoje é seu dia E amados Aquele riso Veio A gente passou Do horário De trabalhar A gente esqueceu E a gente voltou A trabalhar Sem conseguir Parar de rir Sabe o que é Bêbado mesmo Umas duas horas Da tarde A gente no meio Da rua Gargalhando Caminhando Em direção Ao trabalho Sem conseguir Parar de rir Um olhava Para o outro E tomo gargalhada E a gente queria Parar E como é que Para isso A gente não sabia E na verdade Ninguém queria Parar não Ah mas foi tão desejado Foi tão buscado E aconteceu E depois desse enchimento Sem nenhuma explicação Né Sem ninguém Acreditar Ou ninguém aceitar Esse tipo de De fé A gente não sabia Como dar continuidade Mas amados Depois disso Uma ousadia Uma intrepidez Se levantou Na minha vida Só foi naquele momento Eu não sabia Que a gente podia orar Eu agora estava Desejando que viesse Outro momento Daquele Que eu falasse de novo Porque o negócio Foi gostoso demais Mas eu achava Mas eu achava Que tinha um momento Exato Para aquilo acontecer Aí começa de novo As preparações A gente jejua A gente busca Eu quero de novo É muito bom Aquele negócio Jesus Mas uma coisa É certa Uma ousadia Veio Para fazer Exatamente Aquilo que Atos 1 8 Diz E sermiês Testemunhas Em Jerusalém Toda a Judéia E Samaria E até os confins Da terra E o que é testemunhar É dar Deus Testemunhar Necessariamente Não é falar É ser Ele Naquela situação Para a vida De alguém E nós fazíamos Evangelismo Nos sítios Sítios E a gente Já fazia Esse evangelismo Há muito tempo Mas é mais Nunca havia Ninguém Se endemoniado Mas depois Desse revestimento Eu queria praticar Demais O texto de Marcos Expulsar Demônios Amados Eu queria Viver Essa aventura Eu não sei Se alguém aqui Tem medo De expulsar Demônios Amados Se você tiver Você vai receber A oração Vai ser liberto Hoje também Eu nunca tinha Visto ninguém Fazer Mas estava lá Eu queria E daí Amados Deus realiza O desejo Do coração Do justo A Bíblia diz Deleita-te No Senhor E Ele Satisfará Os desejos Do seu coração Ainda que Se expulsar Demônio Ele vai Realizar E aí Quando a gente Começava o evangelismo Agora nos sítios Domingo à tarde Todo domingo à tarde Tinha esse evangelismo Chegava nas casas O povo se endemoniando Jesus é a oportunidade Que acontecia O que acontecia Com o grupo De crentes Pegava a primeira Porta que eles Encontravam E o bom Era que ficava Tudo pra mim Enquanto eles Fugiam Eu corria Pra cima Amados Que aventura Se tornou Fazer evangelismo Expulsando demônios No dia No dia que ninguém Se endemoniava Ah hoje Não teve graça Não Tá ficando Fraquinho Esse evangelismo Amados Ficou uma constância Onde a gente Chegava Pra fazer Falar de Jesus Fazer uma visita O povo se endemoniava E o bom Amados A gente Via a palavra Se cumprindo Diante dos nossos olhos É maravilhoso Vem aquele Que tenta Ser o terror Quando você Em ousadia Mesmo sem Tanta preparação Sem tanto conhecimento Mas em fé Sabe amados Tem situações Que não é a fé Que a gente tem que apresentar É outra chave É outra ferramenta É a ousadia E a coragem Nem tudo É a fé Que vai fazer Tem coisas Que tem que ter A chave Da ousadia Deus tá falando Muito sobre chaves Nesse tempo Chave de ousadia De intrepidez E quando a gente Chegava lá Pra expulsar Amados A pessoa liberta Confessava a Jesus Que maravilha Mas com o passar do tempo Ninguém se demoniava mais Não tinha mais muita graça O evangelismo E as coisas foram voltando Pra aquela rotina E sabe amados Os cultos da igreja Continuavam a bênção A música A gente tinha um grupo De música muito bom Ungido Mas sabe o que é Aquilo que você entra Dentro da igreja Com aquele desejo Eu vou me alimentar É hoje Aí tudo do mesmo jeito Sabe a sensação De você comer Mas não ficar satisfeito Não tinha satisfação E aí eu comecei A buscar Senhor Manda uma igreja Pra Arco Verde Mande uma igreja Que o povo fale em línguas Que o povo expulse demônios Que o povo se mova No espírito Eu tenho sede De se mover Senhor Mande uma igreja Pra essa cidade Agora os jejuns Tinham esse clamor E assim foram anos Resumindo muito Depois de muito tempo Agora clamando Porque eu queria receber Ao que me saciasse Não tinha nada de errado Com os cultos Era eu Eu tinha um desejo Que eu dizia Não é possível Que o evangelho Só é isso É só isso Vim pra igreja Levanta a mão Canta O pastor prega A gente diz amém Vai pra casa Não Tem que ter um negócio a mais Não pode ser isso não Foi muito caro Que Jesus fez Pra ser só isso E amados A imagem De um povo De uma igreja De uma denominação Que eu não sabia Nem se ela existia Ela começou a nascer Aqui dentro de mim Eu fiquei grávida De uma igreja Que onde a gente Coloca o pé O poder desce Oh, aleluia Onde as línguas São um costume Os crentes Tem o costume De falar em línguas Quase que se comunica Em línguas De tão fácil Que é falar em línguas E aí lá vem o irmão De novo Do ouro escondido Irmã Tem um acampamento Em Campina Grande Tem um acampamento Em Campina Grande De uma igreja Que quando você Bota o pé O poder desce Você quer ir Para esse acampamento Eu estou organizando Uma caravana escondida Se você puder Guardar segredo Irmã Eu te levo Eu disse Meu irmão Bota meu nome aí Bota o pé E o poder desce Eu quero Sabe amados Em 99 O carnaval O acampamento De carnaval Que tinha o tema Encontro para edificação Do corpo de Cristo Oh tema lindo Lá na Universidade Federal Não cheguei nem A conhecer a igreja Mas quando eu cheguei Que eu botei o pé Naquela universidade A expectativa Mas atrai O favor divino Do jeito que ele disse Que ia ser Foi como eu vim Gerardo Quando eu botei o pé Era gente falando Em línguas Era gente correndo Era gente voando Era gente chorando Era gente se abraçando Era gente entregando Palavra um para outro Amados Um mover do Espírito Eu disse Senhor Esse lugar existe Esse lugar existe Quando eu botei o pé Naquele acampamento A imagem que eu tinha Aqui dentro Ela tomou uma forma Evidenciada Deixou de ser apenas Um desejo E uma imagem Agora era a minha realidade Amados Foi tão forte Que Deus falou comigo Naquele acampamento Era dos dias Até no máximo 17 de fevereiro Que ia o carnaval E aí quando eu entrei Naquele lugar Aquele poder As pessoas fluindo Debaixo da unção Mas eu nunca tinha visto Aquilo Mas era tão gostoso Estar ali Que ambiente Amados E eu fiquei E eu fiquei impactada Faz a sua jornada A sua jornada De uma história Porque assim como Aquele culto Mudou a minha jornada A minha vida Alavancou tudo Mas estava dentro de mim Me trouxe para uma perspectiva Aquele acampamento 21 anos Porque foi Em 99 21 anos Nesse acampamento Está fazendo E antes de cada ministro Falar Tinha um aluno Que vinha dar testemunho Do que a escola Verbo da vida Fazia na vida Ainda não era rema Mas quando eu escuto Aqueles alunos falando Pelo amor de Deus Você sabe o que é Uma tocha Dentro de você Eu achava Que a minha roupa Já já incendiava Era tão forte O fogo Que eu digo Já já Eu vou virar uma chama Aqui nesse lugar E o Espírito dizia Lembra Que eu falei Que 99 Não será em arco verde É aqui E a alegria De ver essa palavra Cumprida E ardendo Eu não conseguia mais Nem prestar atenção Na pregação Mas o mover Por si só Me alimentava Me supria E o Espírito falando Campina Grande É o seu lugar Campina Grande Quero você aqui Campina Grande Venha fazer essa escola Venha fazer essa escola Venha fazer essa escola Amados Eu só conseguia Escutar isso Todos os cultos Que eu vi Naquele acampamento Além dos testemunhos Dos alunos Voltei para arco verde Resumindo muito Voltei Pedindo emissão Me despedi Dos líderes Do pastor Que inclusive Era contrário A visão Mas disse Minha irmã E vindo de você Se fosse qualquer outro Eu ia ver como Um ato de rebelião Mas vindo de você A fome Que eu sempre vejo Que você tem Pelas cores de Deus Eu não concordo Com essa heresia Que ensinam lá não Mas Se você está dizendo Que Deus lhe mandou Para lá Quem sou eu Para impedir Que você vá Minha filha Vá em paz Deus te abençoe Porque eu disse Pai eu só vou Se o pastor Me abençoar Sabe amados Reconhecer uma autoridade Espiritual Sobre a nossa vida Tem recompensa E sabe que Deus honra Isso Eu não sei Como você vê Sua liderança espiritual Mas toda vez Que eu falar Com algum Eu digo Senhor Que ele esteja Bem sensível Porque o que ele Disser para mim É tua boca Falando comigo Olha lá O que ele mandar Eu fazer Eu vou fazer Porque é bíblico Buscar conselhos Nos maduros Os capacitados Por Deus Sabe amados Os líderes espirituais Merecem O nosso respeito A nossa consideração Porque Deus trata com eles Eles tem as ferramentas Apropriadas Eles tem o poder Delegado por Deus Para nos afiar Para nos direcionar Eu não estou falando Que é o papel Do Espírito Santo Mas eles agem Eles agem Em comum acordo Eles são boca e Deus Quando a gente crê nisso Porque é um som Que você honra É um som Que você recebe Se você não vê A liderança Como boca e Deus Para você Nunca ela vai ser Mas se você Considera que ama Todas as vezes Que você precisar Vai ser boca e Deus Para você E aí amados Pedi demissão Não sabia direito Como ia ser E sabe Tem algumas direções Que o Espírito dá Que é tão difícil Para a nossa mente Que ele dá um tipo De uma anestesia Para que a gente Não perceba Eu sempre busquei Eu sempre busquei Uma palavra Para dizer O que aconteceu Comigo naquele período Porque amados Pedi demissão Para ir para uma cidade Que eu não conhecia Eu sequer tinha visto O prédio da igreja E foi na universidade Que eu fui Eu nem sabia Como era o prédio Sabia nada Uma direção mesmo Mas amados Depois que eu voltei Desse acampamento Eu não consegui dormir Por uma semana Uma pessoa desse tamanho No meu modo de ver Pulava dentro de mim Como quem pula Numa cama elástica Dizendo Campina Grande Centro de treinamento Quero você lá Campina Grande Centro de treinamento Quero você lá E aquela pessoa Pulando dentro de mim Mas não me deixava Ter razão Eu tomei uma anestesia Na razão E eu só consegui Olhar para o que estava pulando E dizendo aqui Era aqui Não era aqui Era aqui Aqui dizia loucura Aqui dizia Vai e obedeça E depois que eu cheguei Amados Eu anestesiada Cheguei nesse lugar Comecei Cheguei no domingo Porque a aula Começava na segunda-feira Dia primeiro De março De 99 Se chegasse Depois das oito Não matriculava mais Então eu peguei A roupa Que deu para trazer Joguei dentro de uma combo Medos e de crente Doito também Junto comigo Vieram me trazer Me despejaram aqui Amados Foi um despejo Despejou e foi embora E nesse lugar Deus disse a mim Você vai aprender A depender de mim A partir de agora Você não vai ter muletas Você vai aprender A viver pela fé Sabe amados Você não vai nem Arrumar emprego Entre nessa igreja Diga ao pastor Que você quer ser treinada Veja que não tem a ver Com o treinador Tem a ver comigo Você quer ser treinada E ele vai lhe treinar E você vai depender de mim Esses dois anos Não tem nada de trabalho Secular não Seu trabalho é ficar lá Aprendendo tudo que você puder Aprenda tudo que você puder Cole nesses homens e mulheres De Deus Que eles são a resposta Para a sua vida O propósito da sua existência Está relacionado com essas pessoas Eu pergunto para você Que é daqui Você está entendendo A proporção De onde você está plantado O espírito tem que me arrancar De arco verde Mas debaixo de um poder Que não deixou nem eu pensar Me deu uma anestesia Para estar aqui Amados Eu lhe digo Eu tive convite Para fazer essa escola Em outro lugar Dentro de uma condição Bem favorável De amizade Mas o espírito disse Não, é aqui em Campina Grande Aqui é o lugar de treinamento Aqui é o lugar da lixa Aqui é o lugar do pruma Aqui é o lugar de se aprumar Mas depois que se apruma Decola Porque não importava Mas eu nem sabia O que era ministério Eu queria Era agradar a Deus Eu queria lá saber Eu não sabia O que era ministério Eu chegava pensando Que eu era evangelista Porque eu vivia Fazendo evangelismo Aí entrei pensando Que era evangelista Na escola Eu não sou evangelista Mais não Que negócio Que é que eu sou agora Mas uma coisa é certa Eu aprendi Que importa Agradar a Deus Independente do título Da patente Do que quer que seja Chegou na sua mão Faça com toda a sua diligência Dê o seu melhor A porta se abriu Paz por ela E nesse inteirinho Deus foi trabalhando Na minha vida Eu li aqui uns versículos Que eu acabei Que eu nem li Ô Jesus Toma conta Nesse inteirinho Mas Deus começou A trabalhar na minha vida E essa frase Que o irmão Reagan Dizia Há um mover Do Espírito Santo Que pode ser perdido Na nossa geração A não ser Que seja transmitida Através de preceito E exemplo Chegou o tempo Amado De nós resgatarmos isso Assim amados Como eu consegui Me incendiar Mesmo quando O ambiente Não era propício Para incêndio Eu quero te dizer Esse ambiente aqui Já está propício Para você se tornar Uma tocha ambulante Você não vai nadar sozinho Não vai ser um esforço Como eu tive que fazer Já existe uma atmosfera Para você se incendiar E deixa eu lhe dizer Uma coisa Às vezes é muito bom Quando a gente tem Alguém que ora Que impõe mãos Que libera um são É muito bom Mas chegou o tempo Da gente aprender A se incendiar sozinho É mova-se É mova-se É mova-se Porque vai ter situações Amados Que não vai ter A mão palpável De ninguém Mas o Espírito Quer nos ensinar Que Ele é o ajudador O intercessor O amigo O consolador De todas as horas E quer gerar em nós Uma dependência Dele 100% Você vai sair Desse acampamento Sabendo se mover Sozinho Sem depender Da mão de ninguém Mova-se Eu vou quebrar O protocolo Um pouquinho Eu vou descer Viu? Tudo bem pastor? E aí amados Passei esse período Aqui Sendo treinada Aleluia Sendo polida Sendo ajustada Sendo aperfeiçoada Aprendi a depender De Deus Aprendi amados Que ninguém Ninguém Pode parar você Quando você decidiu Se mover em Deus Eu aprendi Que a única pessoa Que pode nos parar Somos nós mesmos Não tem desculpa Porque eu me machuquei Porque eu me magoei Não, mas é desculpa Porque se machuca Tem um restaurador Dentro de você É como aquele Limpador Automático Tem um limpador Dentro Senhor machucou Aqui Me ajuda Ele diz Tenho Tá aqui A bagagem Do pronto-socorro Tá aqui E o que a gente Precisar Mas ele tá lá Pronto pra fazer Quantas vezes Nós usamos pessoas Como desculpa Pra não avançar Naquilo que Deus tem Ei igreja Chegou a hora De resultados Porque Deus Conta comigo Com você Pra ser a resposta Sabe Nós precisamos Ficar de baixo Ao lado Junto de pessoas Que são verdadeiras Influências Que vai nos fazer Que vai nos tornar Pessoas melhores A primeira coisa De quem quer Alguma coisa séria Com Deus É ser seletivo Nas amizades É procurar Colar Na liderança Sabe Amaz Assim como Janaína e Pastor João Foram os meus mentores E uma bênção Pra me afiar Deus levantou agora Nesse novo tempo Um novo casal Se eu fosse você Eu colava neles Mas a gente olha assim Essa Essa expor do pastor É tão novinha É uma menininha Janaína também Mais nova que eu Quanta sabedoria Aprendi com essa mulher Calada Uma influência Pra mim Muito do que eu sou Amaz E realiza Onde eu chego É porque eu tive Bons mentores E boas influências Nós temos uma liderança Que nós podemos olhar E nos espelhar Homens dignos De confiança De caráter Sabe Amaz Me afiaram Me fizeram enxergar Que assim como eles conseguiram Eu também posso Sabe A gente tem falado Eu já escutei muito aqui A respeito do novo tempo Talvez pra algumas pessoas Pensar sobre um novo tempo É querer desprezar Alguém na situação Ou considerar como algo Sem importância Mas amados Todas as vezes Que um novo ciclo se abre É porque um anterior Se fechou Só tem um novo Porque um anterior Fechou-se Pra se abrir um novo E esse que fechou-se Um dia já foi o novo Quem tá entendendo? É a vontade de Deus E porque se fecha ciclos E se abre ciclos Porque essa é a maneira Do reino de Deus funcionar Estações Pessoas com ferramentas Que funcionam Até certo tempo Tem pessoas com ferramentas Pra coisas adequadas Até certo tempo Mas depois daquele tempo Deus tem em vista Outros com as ferramentas Pra aquela nova estação Que se abre É uma questão de ferramentas É uma questão de estação E precisamos, amados Nos abrir pra esse novo Por quê? Porque nós precisamos Cooperar com Deus Naquilo que Ele quer fazer Quando você escutar É um novo tempo Coisas novas Deus quer fazer Abra-se e diga Senhor, qual é a minha parte Dessa história? O que é que o Senhor Tá esperando de mim Nessa nova estação? Eu quero me mover Porque as águas paradas Apodrecem O sangue tem que circular O sangue tem que circular Pra não coalhar É a igreja do Senhor Quem vai realizar Sabe, mas o sucesso De um ministério como esse Não depende Unicamente de uma pessoa Que fica à frente É o resultado Do esforço de muitos E sabe quem são os muitos Que Deus está contando? Aqueles que Ele plantou Nesse lugar Você sabia que árvore não anda? Quem já viu alguma árvore andando? Se você encontrar Pode repreender Porque está cheio de demônio Uma árvore atravessando a rua Cansei de ficar nesse lugar Vou fazer uma visita Naquele outro lado Mas tem demônio Deus nos compara Como árvores Carvalhos de justiça Plantados Plantados Pelo Senhor Quem está entendendo? Você sabia que você é uma árvore Nesse lugar? E sabia que árvore plantada Que não dá fruto É cortada? Logo não é o seu propósito Deus lhe plantou aqui Porque Ele lhe vê frutífero Porque Ele lhe vê Uma pessoa operosa Sabe, mas o Espírito está se movendo Me mandaram deixar o Espírito mover Eu estou deixando Então Deus plantou você aqui Porque você é a resposta Para esse novo tempo E você vai Depois desse acampamento Entender Que os cultos afogueados Não dependem Unicamente da vontade Ou da consagração De um grupo de música Ou um ministro Que está aqui na frente Somos nós Quem fazemos o culto afogueado Quando a gente se junta Um tem palavra Um tem línguas Interpretação Sabe, mas Quando eu cheguei Nessa igreja Nos cultos de terça E começava aquele mover E eu ainda tímida Não sabia, Senhor O que é isso Mas se for do Senhor Eu quero Não estou entendendo nada Mas se é teu Eu quero também Abaixava a vista E ficava assim Curiando E dizendo Se é do Senhor Me pega Eu achava Pela fé Direção É pela fama Me dá esse rir Me dá esse rir Está dentro Eu quero rir também Mas começa pela fé Precisamos nos mover Sem estar dependendo De alguém na maestria Corra Ria Chore Ei Encha-se Encha-se E mergulhe É mergulhar Os rios estão aí É só mergulhar Mas esse rio É tão poderoso Que quem sabe nadar ou não Está tudo bem Você pode Duque ter tido uma aula Como é que nada nesse rio Se lança e pronto Ninguém morre nesse rio Sabe amazinha Eu estou encerrando Já estou vendo ali O horário 1 Coríntios 3 O versículo 10 Diz assim Conforme a graça de Deus Que me foi concedida Eu como sábio construtor Lancei o alicerce E outro está construindo sobre ele Contudo veja Como cada um constrói Eu quero pegar esse Conforme a graça De Deus Que me foi concedida Existe uma graça Para estar administrando coisas Por um período É por causa dessa graça Que a gente faz O que a gente faz Para Deus O pastor João está por aí Já não ainda Aleluia Aleluia Não tem problema não Se ele não está aqui Amanhã a gente pega ele O que está acontecendo Amados Aqui É unicamente Essa questão das ferramentas Mudou Mudou O tempo mudou A estação mudou Mas se nós ficarmos Com aquele sentimento De Ah Eu queria Como estava Amados Deus é um Deus De novidades Se é um novo tempo E ele está coordenando De uma forma diferenciada A forma de você ajudar A quem estava E a quem chegou É você pegando junto Se rendendo É para fazer o que senhor Porque a graça É mudada De estação Em estação A graça Na vida do pastor João mudou A graça Na vida do pastor Tiago mudou Os dois mudaram Porque a graça Veio sobre eles De forma diferenciada Para novas coisas Que eles vão realizar Ei Não está ninguém sem graça Não está todo mundo Na graça Na graça Que é devida Para essa estação E esse tempo E a sabedoria do corpo É o que? Pegar junto Pegar junto Orar pela vida Do pastor João Senhor A graça Que está sobre ele Agora Ele vai ser efetivo Naquilo que o senhor Tem para a vida dele Agora A sabedoria A maturidade Que ele desenvolveu Quantas pessoas Precindam que esse homem Tem senhor Obrigada Por essa graça Agora A vida do pastor Tiago Senhor Que coisa boa Muito obrigada Uma nova liderança Chegou Obrigada Porque a gente sabe Que é uma nova graça Que chegou para administrar Senhor Não interessa Se tem experiência Se é novo Se é velho Eu não quero nem saber De embalagem Eu quero saber De não Me privar De ser participante Dessa graça Eu quero participar Dessa graça Na vida dele Sendo cooperador Nisso Amém amados Vamos ficar de pé Amanhã a gente faz Outra coisa Que precisava ser feita Mas como o Simon Já ensaiou A gente vai orar Também um pouquinho Em outras línguas A gente vai praticar Sabe amados Ovelha Gera ovelhas E ovelhas Também Pode servir a Deus Com os dons Talentos E um som Que ela carrega Não são só os ministros Aqui na frente Que tem um som Para impor mão Para entregar a palavra Ei Eu cheguei aqui Numa estação Que eu não sabia Quem era profeta Pastor Evangelista Todo mundo se movia Todo mundo entregava Todo mundo recebia Caia Levantava Entregava de novo Caia de novo Amados Removei E quanta edificação Isso mudou A minha vida Me trouxe norte E se Deus está querendo Restaurar esse tempo Nós vamos ser cooperadores De Deus Porque se nós Não tivermos isso Como exemplo Vai passar E nós não queremos Que passe E se de alguma maneira Amados Houve uma trégua A culpa não está em Deus Nós fomos deixando isso No dia a dia Alguma coisa mais importante Foi chegando Na nossa maneira de ver Isso aqui agora É a minha prioridade E não mais o estar com Deus E não mais o ser O sacrifício no altar Ali da consagração A nossa vida em consagração A oração Em outras línguas Tem alguém aqui No nosso meio Que não é basado No Espírito Santo A igreja pode começar A orar em outras línguas Esses irmãos Precisam serem libertos Hoje Assim como eu fui Porque eles vão somar No fogo No próximo culto Já vai estar todo mundo Batizado Cheio Tem alguém que não é Se você não é Mas você deseja Mas vante sua mão É onde você está Batizado Você não é Mas você deseja Você quer ter Tchau Tchau